no seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Presidência informa que o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário Legislativo de 6 de 7 de 18 de 8 de 23, prestando informações relativas aos requerimentos 1.728 e 858 de 23, ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo 19 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.183 de 2023, ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 31 de 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento 1.223, ofício da Concessionária de Rodovias SA Eco 050, publicado no Diário Legislativo de 2 de 9 de 23, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.494 de 23, ofício do Departamento de Edificações e Estradas Rodais de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 14 de 9 de 23, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.114 de 23. O presidente avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema, em foco, edição 23 e 24, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, cumprindo discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 167 de 2023, acrescenta o artigo 6º B à Lei nº 12.219, de 1º de de julho de 1996, para obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar nos trechos, sob sua concessão, informação sobre o cumprimento do cronograma das obras. Autor, deputado doutor Jean Freire, relatoria, deputado Tiago Cota, proposição em epígrafo da autoria do deputado Jean Freire, acrescenta o artigo 6º, a linha B, à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, para obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar nos trechos, sob sua concessão, informação sobre o cumprimento do cronograma de obras. A matéria foi distribuída à Comissão de Fiscalização, Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado, para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 182, combinado com o artigo 102, em cível 12º, do regimento interno. A proposição e análise visa obrigar as concessionárias de rodovias do Estado e a divulgar os usuários dos trechos, sob sua responsabilidade, informações sobre o cumprimento do cronograma de obras nesses trechos, prever que sejam afixadas placas próximas às praças de pedágio, com o cronograma das obras, inclusive com eventuais atrasos e detalhes sobre as respectivas justificativas técnicas. De forma alternativa, o projeto prevê que as mesmas informações sejam disponibilizadas em página da internet, acessível para o QR Code e informado nas cabines de pedágio. No tocante à política estadual de transporte, trazemos aqui algumas ponderações que o objetivo de aprimorar o projeto, tendo em vista que as obras de melhoria e ampliação da capacidade de um contrato de concessão são muitas e têm complexidades diversas. Entendemos não ser viável, do ponto de vista prático, a confecção de uma placa ou mesmo de um outdoor em que consta o cronograma e a situação de todas as obras acordadas em contrato. No lote 2, sul de Minas, por exemplo, recentemente concessionado, temos 343 obras previstas de diferentes complexidades, como construção de terceiras vias, interseções, acostamentos, entre outros, o que torna muito difícil elencar todas as informações em uma única peça publicitária, sob pena de inegibilidade e de desatualização ao longo do tempo. Além do mais, seria impossível e até mesmo perigoso ao usuário transitente, a partir do seu veículo, ler as inúmeras informações do respectivo dispositivo. De outra feita, o dispositivo de um QR Code com link que direcione a uma página de internet em que constam as informações previstas na proposição nos parecem importantes por contribuir com a transparência e efetividade da política pública estadual de transportes. Além de factivo, essa é uma ação com custo marginal ou até mesmo inexistente, visto que todos os contratos atuais e, muito provavelmente, os futuros, já definem como obrigação das concessionárias a criação e a disponibilização de site com informações atualizadas das concessões. Por essas razões, entendemos não ser necessário definir uma cláusula de incidência da futura norma apenas para os contratos futuros. Além disso, considerando a modicidade ou a inexistência de eventuais custos adicionais não previstos em contrato, tampouco seria necessário prever reequilíbrios contratuais decorrentes de determinadas contidas no projeto em análise, caso ele se transforme em lei. Por fim, usando da melhor técnica legislativa, sugerimos que se retorne à proposição na sua forma original em que as inovações legislativas são acrescentadas à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, serviços públicos que menciona e dá outras providências. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto nº 167, de 23, no primeiro turno de forma, na forma do substitutivo nº 2, que apresentamos. Acrescenta disponibilizados à Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que torna obrigatória a disponibilização de informações sobre o cronograma de obras das concessões rodoviárias estaduais. Assembleia de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados ao capítulo do artigo 2º da Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, os seguintes parágrafos. Artigo 2º, parágrafo 1º, no caso previsto no inciso 1º do artigo 1º, a concessionária deverá fixar nas cabines de praças de pedaço o adesivo com link e QR Code remeter na página da internet que contenha diretamente o cronograma atualizado e o estágio das obras previstas em contrato, em formato e linguagem que permitam a fácil compreensão sobre o cumprimento das obrigações contratuais. Parágrafo 2º, em caso de descumprimento do cronograma de obras, tal circunstância deverá ser informada de forma ostensiva e em linguagem acessível na página da internet prevista no parágrafo 1º, encaminhada da justificativa técnica da previsão, da conclusão das obras e do esclarecimento sobre a interferência do prazo, do atraso no valor da tarifa de pedágio. Artigo 2º, essa lei entrevigou na sua publicação. Em discussão, projeto. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados com a prova, permaneça com o encontro, aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 3.450, de 23, torno único, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade, pedido de providências para que o ônibus utilizado no transporte público metropolitano de passageiros tenham, no máximo, 10 anos de fabricação. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em discussão, em votação, requerimentos. Deputados e deputados com a prova, permaneça com o encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 3.452, de 23, torno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja desarquivado o projeto de lei 4.449, de 2013, que promove a reformulação da composição e do funcionamento do Conselho Estadual de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano, para que sejam incluídos representantes dos usuários nesse colegiado. Em cumprimento ao acordo entre o então governador Antônio Anastasia e os delegados da Assembleia Popular Horizontal, durante as jornadas de junho de 2013. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneça com o encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 3.454, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para a realização da operação tapa-buracos, bem como para a manutenção da rodovia AMG 0935, que liga o município de Araçaí, a rodovia AMG 231, deputado, autor, deputado Douglas Melo. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que o aprovam, permaneça com o encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 3.490, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, ao vice-governador do Estado, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ao diretor-geral do Departamento de Estrada Rodagem de Minas Gerais, DR, pedido de providência para que seja dada a continuidade da pavimentação da rodovia AMG 680, que liga a Brasilândia de Minas a Paracatu, e para o asfaltamento da rodovia AMG 408, que liga a Brasilândia de Minas a Buritizeiro, entre as rodovias AMG 181 e BR 365, e da Estrada Municipal, que liga Carmo do Paraíba à Serra do Salitre. A autoria é deputado Bosco. A deputada dos deputados... Em votação, requerimento, a deputada dos deputados com a própria, mas, como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição... Requerimento 3.491, de 2023, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Rogério Fernandes, pelo recebimento do prêmio Notáveis USA 2023, uma das honrarias estrangeiras mais importantes entregue a brasileiros que se destacam em sua área de atuação. Autoria é do deputado Enes Cândido. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados com a própria, mas, como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Neste momento, passa-se a apreciação dos requerimentos recebidos na reunião anterior. Em votação... Em votação... Requerimento de comissão 3.935, de 2023. O deputado que subscreve requer a vocês, no termo do artigo 103, para que a terceira linha E do regimento interno seja encaminhado ao DENIT de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao DR e ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pedindo de informações sobre a situação do deslizamento de rochas ocorrido há mais de dois anos na BR-381, entre o trecho localizado no Distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, nos seguintes termos. Primeiro, previsão para aprovação do projeto de engenharia e subsequente licitação. Segundo, organograma detalhado, com todas as etapas envolvidas na solução do deslizamento de rochas. Terceiro, estabelecimento de datas para cada fase do processo, desde a aprovação do projeto até a conclusão das obras. Quarto, detalhamento dos procedimentos planejados para a retirada das rochas e realização das intervenções necessárias. Quinto, definição, o prazo estimado para a ação efetiva que culminará na resolução definitiva do problema. Sala de Comissões, 30 de agosto de 2003, deputado Selim do Sintrocel. Em votação, requerimento a deputados e deputados que eu aprovam, permanece como se encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 4.036 de 23, deputado subscreve e regrava a excelência dos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhado a DENIT em Brasília e a subredência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para a instalação de redutores de velocidade no QM 675 da BR-040, entrada do acesso ao distrito de Hermílio Alves, município de Carandai. Sala de Comissões, 6 de setenta de 2003, deputado Selim do Sintrocel. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovam, permanece como se encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 4.049 de 23, a deputada que subscreve requer a você, nesse termo do artigo 100 para o quinto regimento interno, seja encaminhada a audiência pública para debater assuntos atinentes a obras públicas e seus impactos no anel rodoviário de Belo Horizonte. Sala de Comissões, 6 de setembro de 23, deputada Bela Gonçalves. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.062 de 2023, o deputado que subscreve requer a você, nesse termo do artigo 100 para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Cordesburgo, para debater o impacto econômico e social para o município de Cordesburgo com as obras referentes ao novo desvio da rodovia LMG 754. Sala de Comissões, 11 de setembro de 23, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.068 de 23, o deputado que subscreve requer a você, nesse termo do artigo 103 para a terceira alineada do regimento intenso, seja encaminhada a Secretaria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEN Infra, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizado o assaltamento da estrada que liga os municípios de Itacambira, MG 308, ao distrito de Caçaratiba, no município de Turmalina, MG 367. Sala de Comissões, 12 de setembro de 23, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimento a deputados e deputados que eu aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento de Comissão 4.100, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de Comissão 4.118, deputada Nayara Rocha. Requerimento de Comissão 4.122, deputada Nayara Rocha. Requerimento de Comissão 4.125, de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento de Comissão 4.123, de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento de Comissão 4.126, de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento de Comissão 4.154, de 2023, deputado doutor Jean Freire. Requerimento 4.160, de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento 4.165, de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento 4.187 de 23 deputados do doutor Jean Freire Requerimento 4.193 de 23 deputados do doutor Jean Freire Requerimento 4.196 de 23 deputados do professor Cleito Requerimento 4.208 de 23 deputados do doutor Jean Freire Requerimento 4.198 de 23 deputados do doutor Jean Freire Requerimento 4.199 de 23 deputados do doutor Jean Freire Requerimento 4.202 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, requerimento 4.202 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, requerimento 4.202 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, requerimento 4.203 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, requerimento 4.204 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, requerimento 4.205 de 23 deputados do Dr. Jean Freire, Deputada Leninha. Sobre a mesa, plano de trabalho do tema em foco, edição 23 e 24, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, temos escolhido o transporte ferroviário, objetivo geral, acompanhar os debates com os autores diretamente envolvidos e com a sociedade em geral, a situação do transporte ferroviário no Estado, fomentando sua ampliação com os novos investimentos. Objetivos específicos. Primeiro, realizar audiências públicas sobre diversos temas relacionados ao transporte ferroviário em Minas Gerais. Segundo, aprovar requerimentos com pedido de informação e providências relacionadas à pauta ferroviária. Terceiro, realizar visitas oficiais a autoridades e entidades envolvidas com a pauta ferroviária, com vistas à recuperação e ampliação do modal. Quarto, articular com os atores direto e indiretamente relacionados à questão ações, com vistas à recuperação e ampliação do modal. Resultados esperados e indicadores. Relatório do tema, objeto do Assembleia Fiscaliza, tema em foco da comissão, com ações realizadas ao longo do BN. Conquista de novos investimentos ferroviários para os Estados de Minas Gerais. Detalhamento dos eventos já programados e atores envolvidos. Processo de renovação antecipada da Concessão Federal da Ferrovia Centro-Atlântica. Maior rede ferroviária do Estado e aquela com maiores problemas de abandono e devolução de linhas e demais ativos. Cestações, material, rodante, etc. Minas Gerais terá que empenhar um esforço coordenado, muito grande, para disputar os investimentos a serem destinados aos Estados, tendo em vista que as demais, por onde passa a concessão, notadamente Bahia e Rio de Janeiro, já estão se articulando para pleitear recursos para seus territórios na eventual renovação, segundo relatos obtidos na imprensa. Ministério dos Transportes, Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Como investimentos previstos no Estado decorrente das renovações antecipadas das Associações Federais, da MRS Logística e da Estrada Ferro Vitória, a Minas, incluindo as discussões para reequilíbrio desses contratos aventados pela União, acompanhar a evolução desses investimentos previstos para serem executados já no corrente ano, seria uma ação importante na Comissão de Fiscalização da Política Pública e do Transporte Ferroviário. Autorizações das ferrovias, que já foram analisadas ou estão sob análise pelo governo estadual, no território mineiro, a Emenda Constitucional nº 105, de 2020, de iniciativa da Assembleia de Minas Gerais, possibilita que o Estado autorize, independentemente da União, a construção ou a operação de novas linhas ou serviços ferroviários em seu território, com grandes benefícios econômicos para Minas Gerais. Reativação da chamada Ferrovia Bahia-Minas, ligando o litoral sul-baiano, em Caravelas, ao Vale do Jequitonha Mineiro, em Araçóaí, vultosos investimentos que têm sido anunciados nessa linha ferra, que será voltada principalmente para o transporte de minério para o mercado externo, oriundo de novas jazidas de lítio em processo de início de exploração no Nordeste Mineiro. Nova concessão do trem metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte, primeira ferrovia sob concessão do Estado de Minas Gerais, acompanhamento da situação dos projetos, das obras a serem executadas, dos cronogramas da integração com o transporte por ônibus, entre outros, são questões que podem ser debatidas na comissão. Estudos complementares do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, contratos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, junto à Fundação Dom Cabral. Sala de Comissões, 19 de setembro de 23. Em votação, a deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Agora, já chegando ao fim desta audiência, é muito importante chegar a esse fim, porque a deputada Maria Clara já me chamou a atenção que o nosso presidente está já em contato permanente com ela, para que ela não falte à votação que está ocorrendo em plenário. E, assim como nós somos obedientes, eu irei também diretamente ao final desta reunião para o plenário para cumprir os nossos deveres de, ao lado do presidente, aprovarmos tudo aquilo que for de interesse de Minas Gerais. Portanto, meu deputado e amigos além do Sintro Ocel, não terá direito a um cafezinho a mais após esta audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bora? Bora?